Música Beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal Onde eu quero comentar Três drives tops aí como vocês Do nosso lançamento do Enan Já sabem, a gente está acompanhando tudo em primeira mão E eu quero trazer Dois drives assim que são lançamento agora Do Enan, que é o Triton Nosso Triton topzão Eu já uso o nosso 505 e saiu novo E o Eros também Lançou um drive aí que é uma promessa Topzona padrão FIFA Só que antes de começar de falar desses dois drives Que são lançamentos, eu tenho que falar do nosso drive Top, que é o EAP Eu vou deixar aqui No vídeo aí para você Simplesmente ver o drive E lembrar você, né Que o site do EAP Estranho Audio Parts Está em promoção, né Está tudo lá com um frete gratuito Para todo o Brasil E você usando o meu cupom de desconto Que é emersonxsontis No ato da compra Você ganha 5% de desconto Então Pense aí 5% de um produto que é 300 Ou se você for comprar Mais drivers ainda Imagine aí quanto vai ficar De desconto aí para você 5% Ainda com frete gratuito Não sei até quando vai durar a promoção do frete grátis, tá Então vou deixar o primeiro link aqui na descrição O do Estranho Audio Parts Para você clicar E pegar seus 5% 5% de desconto E seu frete gratuito Se estiver valendo ainda, né Mas o cupom É vitalício aí Pode usar emersonxsontis Se for comprar caixa do Estranho Drive do Estranho Que você for comprar do Estranho Audio Parts Dessa moral Usa meu cupom aí Que o cupom é para vocês aí Que é inscrito no meu canal É uma forma de recompensar vocês aí 5% de desconto para vocês Em todo o site Estranho Audio Parts, beleza? Então vamos lá Vamos falar do nosso primeiro produto aí Vou deixar aqui para vocês aí Que é o nosso TRD 505, tá? Eu não tenho muita informação Desse drive aqui ainda Mas eu quis trazer esse drive aqui Para vocês dar uma olhada Acompanhar um pouco junto comigo aí, né Ele é O 505 Só que o S, né? A linha especial aí Diferente O que eu tenho de informação Desse produto no momento É que ele consegue dar 2 dB a mais Do que o meu 505 Que eu utilizo no meu carro, né? Tá? Eu não tenho as especificações técnicas Desse produto ainda Mas eu vou trazer Num próximo vídeo para vocês Ele vai acompanhando todo dia No canal aí Já vai se inscrevendo Se você não é inscrito no canal Gosta de notícias Do som automotivo Dá essa moral aí também, né? Já vai logo Deixa o likezão aí Compartilha o vídeo com os amigos Comenta Fala oi, Emerson Que eu vou lá Tentar responder Todo mundo, tá? Então ficou show de bola Esse drive aí TRD505S, tá? Eu quero que você Olhe esse drive aí E me fale o que você achou Se você curtiu Esse design aí Diferente, né? Não dá para dizer Se é em policarbonato Um drive muito diferente Ele tem um imã Bem gigantesco Eu vou deixar aqui Para vocês Dar uma olhadinha aí Nesse drive Comenta aí O que você achou Do drive do Triton E agora comenta aí O que você achou Desse drive Da Eros aí, né? Então ele tem 150 RMS, né? Resposta de frequência, né? De 1500 a 20 KHz E isso não quer dizer Que você tem que dar Esse corte aí No seu processador Para esse drive, né? Você tem que ver Seu conjunto aí, né? Ver como é que ele vai Ficar mais harmônico No seu conjunto aí, beleza? Então tá aí A sensibilidade desse produto É 114 dB Isso é um cavalo, velho Esse da Eros aí Veio com tudo, tá? Lançamento O 72300 Trio ETD 72 300 Trio, né? Então aqui já é Drive totalmente diferente Né? Esse vai vir Show de bola Esse TI aí Né? A linha ETD aí Agora Eu acho que já sabe aí, né? Que é o nosso TI da linha TI da Eros aí Então ele vem Dizendo aqui, né? Médios naturais e agudos Ainda mais cristalinos Então essa é uma promessa aí Que eu quero muito testar Esse drive Quero comparar ele Com alguns produtos Não para eles merecer Marca nenhuma Você sabe, né? O intuito é que a gente Apresentar o produto Para vocês Falar do produto Para vocês Para incentivar vocês Na hora da compra Comprar o produto Que você quer Né? Falar isso que é melhor Ou esse que é melhor Tá? Então tá aí Nesses dois drives aí Que eu tive informações Aqui, né? Estou trazendo para vocês O máximo de informações Possíveis Do som do motivo Durante essa semana Tem esses dois drives aí Tem esses dois drives aí Achei show de bola Qual desses dois drives Você curtiu mais, né? E vamos para mais informações Fica no canal A gente vai se inscrevendo Se gosta de som automotivo E vamos que vamos, tá? Então lembra de se inscrever No canal Deixou Senta concentrado Aqui pra você Senta concentrado Aqui pra você